Esse que vocês estão vendo dando entrada aqui no pronto-socorro Francisco Elesbão foi identificado por Zequiel de Melo Lima, 18 anos, mais um jovem vítima da violência urbana aqui na nossa capital. O fato ocorreu lá na rua Edmilson José da Costa, no bairro Equatorial. Ele estava bebendo com um amigo e do nada se estranhar. Acabou pegando uma capacetada e foi trazido aqui para o pronto-socorro Francisco Elesbão. Lamentavelmente é a violência envolvendo os jovens que vão beber amigos e terminam inimigos. De volta para a TV Cidade.